Bem, olá, espero que tenha tudo bem. Me chamo Celso, sou perfumista, tenho uma pequena empresa chamada Nefertum e hoje nós vamos falar um pouco sobre perfume para jovens. O que os jovens podem não usar? Basicamente sobre a perfumaria de nicho, um perfume mais jovial, mais refrescante, mais parecido com a perfumaria design. O pessoal está falando muito que a perfumaria de nicho é mais para coroa, não é de maneira alguma. A perfumaria de nicho tem vários fatores. E outra coisa, eu até acho interessante o jovem, eu falo jovem de qualquer idade, sei lá, de 12 a 40 anos, é jovem quem quer. Então dá sim para fazer perfumes, principalmente para se colocar os rankings das pessoas mais jovens, quais perfumes que as pessoas usam, dá sim, dá sim para fazer muita coisa interessante. Hoje nós vamos falar de algumas vertentes do salvagem, tá bom? Um perfume polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que fala que tem cheiro de sabão e pó e nós fizemos algumas versões. Tem várias, eu não cataloguei todas, mas vamos falar sobre duas. O salvagem lemon mint e o salvagem wood. O lemon mint, o que aconteceu com ele? Quem gosta do salvagem normalmente reclama um pouco da performance dele e normalmente quem gosta muito, gosta muito daquela saída rasgada dele, aquele cíclico um pouco mais cortante, né? Mas gosta do perfume fresco que a gente fez, a gente aumentou o cíclico na saída, colocamos um pouquinho mais de limão, um pouquinho de bergamota. Bergamota, para quem não conhece muito, é como se fosse um limão menos ácido, tá? Um limão mais light, vamos colocar assim. E colocamos a saída uma entolada nele, mas não é uma menta que vai ficar no perfume todo, vai ficar nas primeiras horas ali, aquela coisa mais refrescante de banho tomado. E deixamos ele um pouquinho mais masculino, muito pouca coisa, acrescentamos algumas notas um pouco mais amadeiradas, mas foi um mix de madeira, uma madeira mais jovial, vamos colocar assim, algo que não tirasse a característica do perfume. Esse é o Lemomint. O Savage Wood é a versão Wood do Savage. Vamos supor, você gosta do Savage, você pega o Savage Lemomint, que você vai usar em qualquer ocasião, dia, noite, madrugada, frio, sol, calor. O Wood já é mais restrito, um pouquinho mais, ao menos calor e mais uma pegada mais outono. E bem o perfumaria de nicho. Usamos notas muito usadas na perfumaria de nicho para fazer Savage Wood. Não colocamos menta nem berga, mota nem limão, ao contrário do ouro. Nós acrescentamos notas amadeiradas e notas usadas na perfumaria mais de nicho, ali nos Emirados Árabes, aqueles perfumes mais caros, vamos colocar assim. Lembrando que eu não pego o perfume salvagem e modifico. Eu pego o óleo essencial do perfume salvagem. Essa versão que eu tenho é uma das mais antigas, mas conseguimos fazer a reformulação dela. E basicamente é isso, é 40%. Então, para quem gosta dessa pegada, desse perfume mais fresco, vai gostar, vai se dar bem, vai achar muito interessante a fixação. Quatro borrifadas é o dia inteiro. Você vai lavar a roupa, aí você sente o cheiro. Bem, espero ter sido claro e vamos bater mais um papo. Eu vou deixando meu contato aqui embaixo. Qualquer dúvida, eu posso até explicar melhor. Podemos sim fazer uma resenha de cada um específico, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima resenha. Obrigado.